Bem-vindos a mais um vídeo do Riqueza em Dias. Se você não me conhece, já me apresento. Meu nome é André Janeiro Dias. Inclusive, você vai me achar nas principais mídias com este nome ou aqui no YouTube como Mestre da Riqueza. Mas você está no canal Riqueza em Dias da Carol Dias. Vou deixar a fotinho dela aqui. Sim, ela me convidou para estar aqui com vocês uma vez por semana trazendo bastante conteúdo. Agora, se você quer me conhecer, eu vou deixar aqui um card com o meu canal Mestre da Riqueza e aqui embaixo também tem um link. Vai até lá e já se inscreve, tá bom? Bom, mas antes da gente falar aqui quais são os três fundos imobiliários que eu começaria investindo e que estão pagando bons dividendos, eu já quero pedir para você o seguinte. Aperta o botãozinho do curtir aqui embaixo porque ajuda muito a gente e também me ajuda a continuar aqui nesse canal de forma gratuita para você, tá legal? Bom, mas agora sem mais pedidos, sem mais chatices, sem mais delongas, vamos falar aqui quais são os três fundos imobiliários que eu trouxe para você. E antes de falar aqui o primeiro fundo imobiliário, quero te explicar o que são fundos imobiliários numa linguagem simples, numa linguagem fácil. E depois eu também vou te explicar todos os indicadores que eu considero essenciais para a gente avaliar um fundo imobiliário. Bom, fundos imobiliários, nada mais do que o nome já diz, são fundos. Ou seja, imagine que eu, você e milhares de pessoas, a gente tem aí o mesmo intuito de investir em ativos lastreados em imóveis, ou ativos imobiliários. E aí a gente se junta como se fosse uma equipe mesmo, um fundo de pessoas e a gente contrata um síndico. Ele vai ser o nosso gestor. Ele que vai decidir quais são os melhores ativos, ele que vai decidir quais são os melhores CRIs, no caso, nos fundos de papel. E aí eu vou te explicar também o que são CRIs mais à frente. E nós vamos pagar para ele uma taxa de administração, tá certo? É a mesma coisa que um prédio. Imagine que você tem aí moradores num prédio, são centenas de apartamentos e todos respondem para um síndico. Em contrapartida, esse síndico vai trabalhar para nós, nós vamos pagar uma taxinha para ele de administração e ele vai escolher vários ativos para nós. Esse é o famoso fundo imobiliário. E aí eu trouxe para você cinco vantagens de você investir em fundos imobiliários frente a você comprar imóveis para colocar para aluguel, tá certo? Não estou falando aqui sobre o sonho da casa própria. Você comprar a sua casa própria é uma questão de sonho, né? Não estou colocando aqui como investimento ou não, se vale a pena morar de aluguel ou não. Estou falando aquelas pessoas que compram apartamento, que querem entrar em financiamento para depois obterem rendimentos mensais, dividendos mensais. Hoje, claro, considero fundos imobiliários uma forma muito mais atrativa de você investir em ativos lastreados e imóveis. E eu trouxe aqui para você cinco pontos que eu listei e que eu considero que possa convencer você a começar a investir em bons fundos imobiliários. O primeiro ponto é a diversificação. Com pouco dinheiro, a gente consegue ser sócio de fundos imobiliários com 20 shoppings ou outro fundo imobiliário com 20 galpões logísticos. Ou seja, nós vamos ter vários ativos espalhados por várias regiões do país aí com pouco dinheiro. Agora, o imóvel físico, a gente não consegue diversificar. Por quê? Para a gente comprar uma casa ou um apartamento e colocar para alugar e começar a gerar renda para nós é muito caro. O segundo ponto que eu trouxe para você é a liquidez. O que é liquidez? É o ato de você transformar um ativo em dinheiro. Ou seja, imagine que você comprou um fundo imobiliário com 100 reais. Se você colocar suas cotas, que seja 10, 100 mil reais, não importa, para vender na Bolsa de Valores, provavelmente você vai vender em segundos. Agora, imagine que você comprou uma casa. Para você vender esta casa, provavelmente pode demorar semanas, meses ou até anos. O terceiro ponto que eu trouxe para você é a gestão. Um fundo imobiliário, hoje, você terá um gestor tomando conta para você dos ativos. Ou seja, você não precisa se preocupar com a manutenção do imóvel, se você vai ou não receber o aluguel. Você só se preocupa em olhar a sua conta corrente e ver os seus dividendos. Já você comprando um imóvel físico, você é responsável por estar em contato com o inquilino. Aí, se o inquilino não paga o aluguel ou quebra o seu imóvel, você tem que entrar com uma ação contra ele. Sempre gera dor de cabeça. E a quarta vantagem que eu trouxe para você é a vantagem fiscal. Por quê? Ao investir em fundos imobiliários, os aluguéis são isentos de dividendos. Já quando você investe em um imóvel, você estará sujeito a pagamento do imposto de renda. Olhando aqui a tabela, o imposto de renda sobre pessoa física, hoje está em até 27,5% dos seus rendimentos. E a quinta vantagem é o risco. O risco de você investir em fundos imobiliários é muito menor do que ativos físicos. E isso é um mito de quando a gente fala que investir em casas, apartamentos, é muito menos arriscado do que fundos imobiliários. É uma mentira. Por quê? Fundos imobiliários hoje, com pouco dinheiro, você pode diversificar em vários fundos imobiliários, em vários ativos, e você acaba correndo menos risco e se protege mais do que apenas investir em um imóvel. Imagine que você comprou um imóvel, colocou para alugar, não conseguiu alugar, ficou um ano com apartamento desalugado ou uma casa. Olha o dinheiro que você perdeu. Já fundos imobiliários, você corre muito menos risco pelo fato da diversificação que você pode ter dos fundos imobiliários. E o primeiro fundo imobiliário que eu trouxe aqui para você é do grupo Quinea, que representa aí, é representado pelo grupo Itaú. Bom, Banco Itaú, com certeza você conhece. Ele é muito bem administrado, e este fundo que eu trouxe para você, ele já tem 12 anos, ele foi criado no ano de 2010, ou seja, já tem um belo histórico para que a gente possa analisar. E ele é um fundo imobiliário do tipo híbrido, ou seja, o gestor pode investir em mais classes de ativos, em mais setores, e isso também é um grande diferencial do KNRI. Então, o KNRI que eu trouxe para você, hoje ele investe em galpões logísticos e lajes corporativas. Vamos dar uma olhada no gráfico, o que aconteceu nos últimos anos com as cotas do ativo do KNRI11? Bom, então está aqui, claramente a gente vê que em 2019 foi um ano muito bom para os fundos imobiliários no geral, tá? Por quê? Nós tínhamos aí uma nova equipe econômica, um novo presidente, a confiança do Brasil estava em alta, não é verdade? E aí o que aconteceu? Os ativos de renda fixa, com a queda nos juros para estimular a economia, começaram a perder atratividade, e muitos investidores que nem conheciam fundos imobiliários começaram a migrar aí para esses ativos muito bons, por sinal. O que aconteceu? Com a alta procura, os fundos imobiliários começaram a ganhar muita atratividade e se valorizaram bastante e continuariam assim. Mas, em 2020, no começo do ano, nós entramos em lockdown, o choque econômico foi muito forte, todos os ativos caíram, desabaram, não foi só fundos imobiliários, ações também caíram bastante, claramente a gente vê aqui que o KNR11, ele chegou a custar quase R$170 e caiu ali para a casa dos R$120, uma queda de mais de 50% aproximadamente. E a gente vê o que hoje? Que apesar dele tomar um respiro, logo voltou a cair novamente porque a economia ficou instável, a gente não sabia, tem lockdown, não tem lockdown, tem variante nova, não tem variante nova, e aí os fundos imobiliários de tijolos acabaram ficando baratos, porém estão em grande maioria os bons fundos imobiliários muito atrativos nesse momento e nós hoje temos aqui o KNR11 sendo negociado aqui com uma cota aproximadamente a R$138, muito longe do topo histórico que ele atingiu no final do ano de 2019. Bom, liquidez, qual é a liquidez do KNR11? Já te expliquei o que é liquidez, que é o ato de você transformar um ativo em dinheiro, quanto mais rápido a possibilidade, maior a sua liquidez. nós temos aqui 20.736 negociações do KNRI acontecendo diariamente, então é muito fácil se você colocar para vender suas cotas, provavelmente você vai vender ela em segundos, então é muito fácil para você vender as cotas do KNRI. Bom, dividend yield do KNRI11, 0,67%, e aí você vai me perguntar o que é dividend yield, e eu vou te explicar. O dividendo nada mais é do que parte dos lucros, lucro líquido, que o gestor do fundo tem que repassar aí para os cotistas. Fundos imobiliários no Brasil são obrigados a distribuir 95% do lucro líquido, tá certo? Então, tudo que o gestor arrecadou junto aos imóveis de aluguéis, ele apura as despesas e o lucro líquido ele distribui para os cotistas, aqui nós tivemos no último mês 0,67% isento de imposto de renda. E aí você vai me perguntar, poxa, mas 0,67% é pouco? Não, é muito. Se você colocar hoje um apartamento ou uma casa para alugar, em média você vai ter 0,3% a 0,4% aí livre, né? Então, aqui você está recebendo mais do que o dobro se você tivesse investido no imóvel físico e colocasse ele para alugar. E um detalhe importante, não compare fundos imobiliários com produtos de renda fixa, tá certo? São ativos totalmente diferentes. Nós estamos comparando renda variável com renda fixa, não faz sentido, tá certo? Fundos imobiliários geram aluguéis mensais, já produtos de renda fixa não geram aluguéis, eles vão te render após o vencimento, ou seja, você contratou aí um produto, um CDB pré-fixado, por exemplo, você vai ter que esperar o final do vencimento dele, pode ser 2, 3, 5, 8 anos para você conseguir aí receber os juros, tá certo? Fundos imobiliários, você tem que pensar da seguinte forma, são geradores de renda mensal, aluguéis mensais. Bom, e seguindo aqui, patrimônio líquido do KNR11, 3,9 bilhões de reais, é um dos maiores fundos imobiliários que nós temos no índice fix, que é o benchmark utilizado para os fundos imobiliários. E nós temos aqui um P sobre VP de 0,87, e o que significa o P sobre VP? É o preço sobre valor patrimonial, significa o quanto eu estou pagando efetivamente pelos ativos do fundo. Então imagine o seguinte, que eu vou te oferecer esta casa que eu estou gravando para vender, e aí eu te falo, olha, eu vou vender ela por 87% do que ela vale, ou seja, estou te vendendo em promoção, tá certo? E a maioria dos fundos imobiliários de tijolos, a gente vai encontrar aqui em promoção, os bons fundos imobiliários estão muito atrativos. Se estivesse aqui acima de 1, significa que ele está custando um pouco mais caro, ele está precificado um pouco mais caro do que ele vale. 0,87 significa que ele está abaixo de 1, então está atrativo quanto ao preço da sua cota. E rapidamente, vamos ver quanto o KNR11 pagou aí nos últimos meses de dividendos. Então está aqui, nos últimos 12 meses pagou 7,06% isento de imposto de renda, nos últimos 6 meses pagou 3,65%, nos últimos 3 meses pagou 1,87% e no último mês aproximadamente 0,66%. E o porquê que eu trouxe o KNR11 como um fundo para iniciantes? Porque ele tem ótimos ativos, são ativos de muita qualidade, é um fundo dos mais seguros que nós temos no índice fixo, vai te pagar bons dividendos, você não corre risco nenhum ao investir aqui no KNR11. E agora vamos dar uma olhada como é que o KNR11 veio pagando seus dividendos. Eu costumo sempre dizer aqui que eu não gosto daquele fundo imobiliário que paga ao estilo montanha, paga muito, paga pouco, paga muito, paga pouco. Eu gosto do efeito marolinha, que os dividendos sejam sempre previsíveis. Claramente aqui olhando o gráfico, a gente vê que é um mar bem calmo, ou seja, o KNR11 vem pagando muito bem os seus dividendos. Vamos dar uma olhada aqui nos ativos do KNR11. Como eu falei para você, são ativos de altíssima qualidade. Nós temos aqui hoje 20 ativos em 3 estados. Então nós temos uma proteção e uma diversificação tanto por região geográfica, quanto também ali pela questão do número de ativos. E rapidamente, vamos olhar a vacância do KNR11. E o porquê que é importante a gente olhar a vacância? O que que significa vacância? É a questão de os imóveis estarem vagos ou não. Imagine que nós temos aí uma vacância de um fundo imobiliário de 50%. Ou seja, 50% dos meus ativos estão vagos. Se eu tenho 10 prédios para alugar, 5 estão desocupados. Isso é ruim, porque a gente acaba recebendo menos aluguel. E aí eu pensaria, 50% está desocupado? Opa, esse fundo imobiliário tem bons ativos? Vamos olhar o KNR11. Bom, o KNR11, nós temos aqui 98% dos imóveis alugados. Significa que são ótimos ativos e quase todos estão gerando aluguel. E antes da gente ir para o segundo fundo imobiliário, eu já quero te pedir o quê? Aproveita, se inscreve aqui no canal Riqueza em Dias, tá certo? E ative todas as notificações, porque se você não estiver inscrito aqui no canal Riqueza em Dias, você vai perder as novidades do canal. E já aproveita, vou deixar aqui o card do meu canal Mestre da Riqueza. Vai lá, se inscreve também. Se você gostou do meu conteúdo, como eu ensino, vai lá no Mestre da Riqueza, tem bastante conteúdo para você. E aqui embaixo vou deixar o link também do meu canal. E agora vamos falar do segundo fundo imobiliário. Ele que é o maior fundo imobiliário em relação ao número de cotistas do índice fixo da Bolsa de Valores, que é o MXRF11. Ele que também é um dos fundos imobiliários mais antigos da nossa Bolsa de Valores. Ele foi constituído também no ano de 2012 e tem 10 anos aí de existência. E ele é um fundo imobiliário do tipo papel. Ele vai investir em CRIs. E eu vou te explicar o que são CRIs. São Certificados de Recebíveis Imobiliários. E eu sempre trago esse exemplo. Se você já me conhece, sabe disso. Imagine que o Joãozinho foi lá comprar um apartamento. É o sonho do Joãozinho. Ele foi lá comprar um apartamento e na planta, né? Pô, por que na planta? Porque tem desconto. Tá certo? O Joãozinho está precisando desse apartamento para daqui a uns anos ele pode comprar na planta. Chegou na construtora, ainda está ali no terreno, tá certo? E aí o Joãozinho fez a compra do imóvel. Só que ele chegou para a construtora e disse o quê? Opa, eu preciso desse imóvel para daqui a alguns anos, mas eu não tenho dinheiro à vista. Eu vou pagar em 30 anos para você também, porque eu vou precisar financiar. Tá bom, a construtora vai cobrar uns juros do Joãozinho. Só que nós vamos para uma segunda negociação. A construtora, ela precisa desse dinheiro à vista, para levantar o prédio. E aí o que ela faz? Ela chega nos bancos e vai oferecer esse produto para mim, para você, para investidores no geral, em forma de CRIs, tá certo? Que são certificados de recebíveis imobiliários. E aí, aqueles juros que o Joãozinho iria pagar para a construtora, o que a construtora fez? Ela pegou o dinheiro à vista, né, dos investidores do banco, eu, você, enfim, outras pessoas, tá certo? Em formato de CRIs, levantou o prédio e esses juros vão ser pagos aí para a instituição, para mim, para você ou para o banco que fez a contratação, inclusive o fundo imobiliário MXRF11. E aí, por que é importante que você invista em CRIs através de fundos imobiliários? Porque os CRIs são interessantes? São interessantes, mas não tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Caso a construtora quebre, aconteça alguma coisa, você pode sim perder o seu dinheiro. Então, ter um gestor qualificado identificando quais são os CRIs mais seguros, quais estão pagando mais rendimento, é aconselhável. Vamos no gráfico agora, olhar o que aconteceu nos últimos anos com a cota do MXRF11. Bom, tá aqui, 2019 fez o mesmo movimento da maioria dos fundos imobiliários, subiu muito porque foi muito procurado. Em 2020, lockdown, efeito daquele vírus, caiu como quase toda a classe de ativos aqui no Brasil. E aí, o que acontece? O MXRF11 voltou a ser muito procurado porque nós tivemos o quê? Os juros no Brasil caindo muito para estimular a economia e segurar a economia durante lockdown, economia parada. E aí, o MXRF11, que é um ótimo pagador de dividendos isento de imposto de renda, se valorizou bastante e os fundos de papéis foram muito procurados realmente e a maioria deles se valorizaram bastante. Mas, será que está caro investir no MXRF11? Vamos olhar agora os indicadores. Bom, hoje você compra uma cota do MXRF11 por aproximadamente R$9,80. E agora eu vou falar os indicadores fundamentalistas para a gente avaliar aqui o papel. Mas, se você não sabe o que são esses indicadores, volta lá no primeiro fundo imobiliário que eu já expliquei todos eles. Vamos lá. Liquidez diária de 538.277 negociações. É absurdo. Precisou vender? Vai vender esse papel. Quer comprar? Vai conseguir comprar. Bom, dividend yield de 1,22%. Mais de 1% ao mês isento de imposto de renda. Com bastante segurança. Né? Bom, e o P sobre VP que eu já expliquei aqui, 0,96. Voltando no patrimônio líquido que eu esqueci de falar, R$2,3 bilhões. Também um dos maiores fundos imobiliários que nós temos na Bolsa. Bom, e agora nós vamos ver o que aqui. Quanto que o MXRF11 pagou aí nos últimos meses de dividendos? O MXRF11 pagou nos últimos 12 meses 11,62% isento de imposto de renda. Nos últimos seis meses 6,42%. Nos últimos três meses 3,36%. E no último mês, como eu falei, 1,22%. Vamos dar uma olhada se é perene, se é aquele efeito tranquilinho para a gente receber os dividendos do MXRF11. Vamos olhar nos últimos anos como é que está. Então claramente a gente vê aqui no gráfico que tem um pouquinho mais de volatilidade, mas em geral a gente tem uma previsibilidade muito boa quanto ao pagamento de dividendos aqui do MXRF11. E agora eu quero perguntar para você, já comenta aqui embaixo quais fundos imobiliários você está investindo hoje? Compartilha com a nossa comunidade que é muito importante. Muitas pessoas vão ler a sua opinião. Então comenta aqui embaixo quais são os fundos imobiliários que você já está investindo hoje. E o terceiro fundo imobiliário que eu trouxe para você também é um dos maiores aqui do índice fixo. Por isso que eu considero ele muito atrativo principalmente para iniciantes. E ele investe em galpões logísticos. E os galpões logísticos estão sendo muito procurados. Por quê? Porque cada vez mais o comércio online está ganhando força. A gente compra aqui pela internet e chega rapidinho na nossa casa. Mas para que isso aconteça com eficiência e baixo custo, as grandes empresas estão procurando muito galpões próximo a regiões estratégicas. Então imagine o seguinte que uma Magazine Luiza ela aluga um galpão próximo a uma estrada aqui do estado de São Paulo ou do Rio de Janeiro ou de Minas Gerais e aí ela coloca os produtos ali próximo a casa dos seus clientes. Quando a gente compra aqui é acionado lá no galpão e o próprio responsável por enviar o produto entrega com rapidez e baixo custo a mercadoria. E aí o XPLG que eu trouxe aqui para você é um belíssimo fundo imobiliário de galpões logísticos e ele já existe há quatro anos foi constituído aí no ano de 2018 e investe em belíssimos galpões logísticos. Só para você ter uma noção quem são os clientes do XPLG nós temos Leroy Merlin Pão de Açúcar Renner FedEx só marcas gigantescas. Agora vamos dar uma olhada no gráfico o que aconteceu com o preço do XPLG aí nos últimos anos. Bom, em 2019 aquele ano mágico para fundos imobiliários todos subiram pegou um foguete aí subiram muito se valorizaram muito foram muito procurados aí lockdown economia parada novamente aqui cotas do XPLG também caíram muito e aí a gente vê que deu uma respirada chegou a subir mas recuou novamente o XPLG que chegou a custar mais de R$120 hoje nós podemos comprar uma cota do fundo por R$95,48 mas será que ele está barato? Vamos olhar os indicadores novamente lembrando que eu já expliquei o que são esses indicadores lá no primeiro fundo imobiliário quer saber o conceito de cada um? Volta lá no primeiro fundo imobiliário liquidez diária do XPLG 27.867 negociações muito bem negociado dividend yield do XPLG 0,74% isento de imposto de renda o seu patrimônio líquido está em R$3,1 bilhões e o seu P sobre VP está em 0,84 que significa que o fundo está barato segundo este indicador vamos dar uma olhada agora quanto que o XPLG pagou nos últimos meses de dividendos então está aqui nos últimos 12 meses o XPLG pagou 8,25% de dividendos nos últimos 6 meses pagou 4,27% nos últimos 3 meses pagou 2,20% e no último mês pagou 0,75% e agora vamos dar uma olhada nos ativos do XPLG bom, nós temos aqui 13 galpões logísticos espalhados em 6 estados brasileiros super bem diversificado tanto geograficamente quanto no número de ativos e vamos dar uma olhada na vacância e se você não sabe o que é vacância eu expliquei lá no primeiro fundo imobiliário bom, hoje nós temos aqui também a vacância do XPLG muito próxima de 90% de ocupação ou seja, a cada 10 galpões 9 estão alugados então, muito bons os ativos do XPLG por isso que eu trouxe ele aqui para você como um fundo também para iniciantes pagando bons dividendos se você gostou desse vídeo aperta o botãozinho do curtir que vai me ajudar a trazer conteúdos gratuitos para você aqui no canal Riqueza em Dias sempre uma vez por semana mas se você não conhece meu canal aqui embaixo eu deixei Mestre da Riqueza onde você me acha e aqui em cima já está aparecendo o card para você se inscrever no meu canal um grande abraço para você e faça bons investimentos Riqueza em Dias Riqueza em Dias Riqueza em Dias